O professor e ex-secretário de Estado da Cultura, Luiz Alberto, foi homenageado pela Universidade Federal de Sergipe em um evento realizado no Cultarte, aqui na capital. A Pinacoteca do Centro de Cultura e Arte, o Cultarte, agora tem novo nome. Na noite de ontem, o espaço foi batizado com o nome do pesquisador e historiador Luiz Alberto dos Santos, que faleceu em abril do ano passado. O Cultarte representa a Casa da Cultura e a Arte, historicamente, da Universidade Federal de Sergipe. E nós estamos trazendo o nome dele, para imortalizá-lo nesse espaço que ele tanto defendeu, que ele tanto trabalhou. Além de amigos e colegas que trabalharam com o professor Luiz Alberto na Universidade Federal de Sergipe, familiares do homenageado também participaram da solenidade. A família fica muito envaidecida e agradecida por essa homenagem tão merecida. Ele foi um profissional que, desde cedo, quando ele escolheu o serviço social para a sua formação, ele já tinha uma trajetória de preocupação com as questões sociais. E isso pesou muito na escolha de serviço social e o trabalho com a educação. No ano passado, o professor Luiz Alberto também foi homenageado pelos índios Xocó. Por todos os serviços prestados à tribo, ele foi o primeiro cidadão não indígena a receber o título de cidadão Xocó. Antes do povo Xocó conhecer ele, nós éramos apenas um povo. Após esse conhecimento, ele nos tornou uma nação. Professor Luiz Alberto dos Santos faleceu aos 64 anos, no dia 12 de abril do ano passado, vítima de um câncer no intestino. Ao longo de sua vida, se destacou pelos trabalhos de pesquisa e divulgação da cultura sergipana. Ele foi professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Sergipe, presidente do Conselho Estadual de Educação e secretário de Estado da Cultura, de 2007 a 2009. O último cargo que ocupou foi o de subsecretário de Estado do Patrimônio Cultural. O último cargo que ocupou foi o de subsecretário de Estado da Universidade Federal de Estadual? O último cargo que ocupou pela cultura sergipana de Estado da Universidade Federal de Sesc files, O último cargo que ocupou pra Luz mandado ele foi o de subsecretário de Estados Unidos para o cuidadão,